E a gente já começa o alerta de hoje falando sobre saúde, ou melhor, sobre prevenção. Foram confirmados, gente, dois casos de sarampo em Juiz de Fora. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, não havia registros da doença na cidade desde 2001. Os pacientes são uma adolescente de 16 anos e uma criança de 1 ano. Outros dois casos continuam em investigação. Vamos ver. Segundo a Secretaria de Saúde, há 18 anos, Juiz de Fora não tinha um caso confirmado de sarampo. Só no segundo semestre de 2019, duas pessoas da cidade foram infectadas pelo vírus. A primeira confirmação de sarampo foi de um adolescente de 16 anos que mora no bairro Novo Horizonte. Ele tinha apenas uma dose da vacina. Outro caso que estava em investigação e foi confirmado é de uma criança de 1 ano que mora no bairro Aeroporto. Os dois teriam tido contato com o vírus fora da cidade. Quando a gente tem esse trânsito de vírus, se todo mundo tiver vacinado, não haveria um problema. Mas o problema é que a gente, infelizmente, sempre tem alguns grupos que acabam não se vacinando, não atualizando a caderneta de vacinação. Então, o vírus chegou aqui. A gente não pode dizer que ele está circulando ainda. Não foram casos que nós falamos autóctones, adquiridos aqui no município. Mas sempre vai acender um alerta porque até 2016, o Brasil tinha eliminado o sarampo do seu território. E hoje nós estamos aí, só em São Paulo, já são mais de 10 mil casos em investigação e 2 mil confirmados. Segundo a Secretaria de Saúde, outros dois casos que foram notificados no segundo semestre deste ano continuam em investigação. Um deles é de uma menina de 1 ano e 9 meses que está internada no Hospital Universitário da UFJF. Em nota, o H1 informou que a criança foi internada no dia 27 de agosto e que os sintomas clínicos da paciente não são típicos de sarampo, e sim de outro vírus. A assessoria do hospital ainda informou que para descartar totalmente a possibilidade da doença, aguarda o resultado dos exames feitos em Belo Horizonte. E também chegou hoje para a gente a notificação de uma mulher de 41 anos que não tem registro de doses vacinais na carteira e ela é a mãe do adolescente que teve a confirmação aí, o caso da semana passada. Então as amostras delas vão para Belo Horizonte para fazer o exame e a gente descartar ou confirmar o caso. O sarampo é uma doença muito contagiosa e manifesta sintomas parecidos com outras viroses, como coreza, febre alta e mal-estar. Depois disso, as manchas vermelhas começam a aparecer no rosto. De acordo com este médico infectologista, em crianças pequenas o sarampo pode ser ainda mais perigoso. Principalmente as menores de 2 anos. Essas complicações podem ser tanto cerebrais quanto de pneumonia, e essa criança inclusive pode vir a óbito. A vacinação contra o sarampo faz parte do calendário nacional. Ela é dada dos 12 aos 15 meses. Por isso, toda a população entre 1 e 49 anos de idade deve ter duas doses no cartão vacinal. Mas atenção, crianças com menos de um ano e que portanto não foram imunizadas, devem tomar uma dose extra da vacina caso viagem para locais onde existe surto. As pessoas jovens devem ter duas doses documentadas dessa vacina. Principalmente as crianças, elas são vacinadas aos 12 e aos 15 meses. Já as pessoas com mais de 29 anos, elas têm que ter documentado pelo menos uma dose. E essas pessoas acima de 60 anos, provavelmente já passaram por outras campanhas, ou já tiveram a doença no passado, quando ainda não existia vacina, e por isso não precisa se preocupar em não ser vacinadas. Essas vacinas são disponíveis na rede pública, de forma gratuita. Estão abastecidos os postos com a vacina. E adequar seu cartão de vacina e aproveitar para adequar para outras vacinas também.